Música Tá aí o Danley Marcelo Carver, outra vez para o Marlon, Marlon para cima do Giovani, vem cruzamento, para o Danley, cara a cara, bateu, GOOOOOOOL, Danley, 9 a camisa dele E no sufoco, antecipação ali do polegar, fugiu o Danley, bola para ele, na cara do gol, a chance, o toque, GOOOOOOOL É do papão, é do papão Danley, o artilheiro de golou, vai fazer festa com a galera, sai na frente o Paissandu da Curuzu e aumenta a vantagem para chegar a final Aqui no vídeo de bola do Bragantino, Paissandu vence por 2 a 1, olha o erro, o Paissandu chega, Danley invadiu, olha a chance, adianta demais, tirou do goleiro, bateu GOOOOOOOL É do papão, é do papão, é do papão, sai o garoto também, bota a bola Cruzamento feito, mais um corte pelo alto, Paissandu tem a sobra, batido, desvio GOOOOOOOL 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 O guerreiro Danley Com curativo Para a cobrança do time bicolor, bola levantada, sobe de cabeça, desvio, Marlon, bateu Danley GOOOOOOOL GOOOOOOOL Danley abriu o placar da Curuzu Indicando qual é o lance, qual é a jogada, descanteio cobrado, lá na segunda trave, geriu, só se saiu o gol, Danley bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Lucas, recupera Paissandu e parte com velocidade, jogada na direita para Danley, vai para cima, tá no mano a mano com o zagueiro, é ele e o zagueiro Douglas, o toque para o meio, GOOOOOOOL Cedeu, arremesso lateral, o time do Paissandu, já cobrado, Danley Faz o toque mais atrás, Robinho, limpou para a batida Robinho, Patrick Bray, pela esquerda, o toque para trás, olha a chegada do Paissandu, Danley, tocou para trás, vai girando, Dioguinho bateu para o gol Robinho vem embora, faz o passe, Danley dominou, demorou um pouquinho, a bola chegou para o Ricardinho GOOOOOOOL Está sajando o Silvinho, aliás, o Serginho, passa na frente para o Danley, falta em cima dele, travado pelo Marcão Ricardinho Danley Marcado pelo Hernandes, ele joga Ih, rapaz, fez besteira O Giva vem contra-ataque agora do time do Paissandu, vem com o Danley Já se mandou lá o Enam Robinho, ganha a bola, o Danley perde, o Robinho toca por trás, a bola ia passando para o Danley, ficou de frente, mandou colocado, que defesa Pela direita, linha de fundo, tem condição de cruzar para a Danley, clareou para o pé esquerdo, chega o combate, tirou para o direito, bateu, pega o Evandro G Taberou lá com o Hernandes, está apertado, o Herley acaba perdendo, boa bola do Derley para o Toscano De Nilson, fez o passe no meio para o José Aldo, taberou lá com o Derley Derley volta mais atrás do Christian 41 41 E 50 do segundo tempo Bola levantada pelo alto, subiu ali o Danley Paissandu mantém a posse de bola no ataque, aí o Danley Prende a bola, passou ali o Robinho Aí o Ricardo joga lá na área, perdeu lá no meio A zaga do Paissandu tirou, vem o Danley, puxa o contra-ataque agora o Marlon, o Danley também dispara Dois jogadores na defesa do clube do Guilherme, veio o Marlon sozinho, escorregou o Everton Senna Lance para o Danley, faz a proteção Aí demora um pouquinho Falta cometida pelo levantamento do Júnior, muito fechado Pegou o goleiro do Paissandu Olha o contra-ataque agora, Danley, no mano a mano Ganhou o lance, corre o zagueiro para se re... Manda lá para a área, houve desvio A disputa A sobra é do Paissandu Esporte Clube Opa, falta, falta, falta Torcedor vai se ligando, vai se ligando no parazão Olha o jogo de ida, Danley, acionado, ganhou do lance, foi para cima da abarcação Cortou para o meio ainda ele, Danley O Marlon está dentro da área, ele é perigoso, cruzamento no segundo pau Era para o Danley, passou, mas consegue ficar com a posse de bola do jogador, bicolor Vai para cima, bateu no canto, Zé Ficou estranho, vamos para a cobrança da falta Danley, pegou o Gauter Consegue avançar no time do Paissandu, vai se fechando o Tapajós, Danley Que passe, que bolão, para chegar no Paissandu, toque para trás Ricardinho em cima, ali do zagueiro A batida, pega já O Rodrigo tomou a frente, voltou, Danley, recuperou, ele é guerreiro Recupera Berley Vem carregando o Danley, traz o Papão Marcação ali do Dioguinho Aí com a 17, o Dutra, tentou, bobeou, perdeu, recupera o Paissandu Danley, faz o giro, bom giro do Danley, vai para cima, parte com velocidade O Paissandu vai avançando, o Danley está sozinho, cercado por Cruz Maltino Levou um cartão amarelo, logo no comecinho da partida, logo aos 4 minutos, numa confusão dentro da área E está pendurado Olha o contra-ataque, Danley O Paissandu aperta, a bola fica com o Ricardinho, o capitão Tenta o lançamento, a frente para a velocidade do Danley Chegou batendo Danda Independente, vem com o Henrique Está sozinho, o lado esquerdo, chegou no combate ali, o Danley Agora remessa o Igor Carvalho, chegamos a 15 minutos, 15 minutos, vai passando o relógio Olha o Danley, bom passe para o Sérgio Faz o toque mais à frente O Denis, mais girando o Danley, vai para cima Então saiu o Enam com a 19 E houve uma mudança, a escalação foi dada com 40 para o Enam Mas depois houve informação, passaram para a gente que ele tinha 19 Olha o Danley Espirrou a bola, voltou, Jaquinha Vem por dentro Levou para o lado errado, já perdeu a bola Danley, para a perna direita, bateu, olha o desvio Espirou para ver ali, o Wesley estava livre, né Então teve que jogar atrás No Bruno Leonardo, que lançou Espirou bem de cabeça o Danley A bola sobra contra o gol Essa valorização da posse de bola, da triangulação Daqui a pouco eu completo Olha o Danley, boa jogada Tirou da defesa Faz abertura, Robinho Tchau Tchau Tchau